Fala pessoal, prazer. Eu me chamo Daniel e primeiramente me perdoe por esse cenário aqui amador, né? Porque eu não tô acostumado a gravar vídeo e nem sou especialista em gravar vídeo. Eu só vim aqui dar meu depoimento sobre o aplicativo YouTube Pay. Já tô cerca de dois meses trabalhando com esse aplicativo, botando tudo em prática e eu vim aqui te contar como tá sendo a minha experiência com esse aplicativo. Eu vou te revelar aqui se esse aplicativo realmente cumpre o que ele promete, se realmente dá pra você ganhar dinheiro com ele. Eu vou revelar se eu estou ou não conseguindo ganhar dinheiro com ele. Eu vou revelar também se ele é furada ou não. Bom, primeiramente, eu vou contar aqui como que eu conheci o YouTube Pay. Bom, atualmente eu trabalho no supermercado, né? Como empacotador. E eu ganho muito pouco ali. Eu ganho cerca aí de R$1.100 por mês. E hoje em dia sabe que o salário desse não tá mais dando conta de nada. E fora as contas que eu tenho pra pagar, fora também que eu moro de aluguel, eu tenho meu aluguel pra pagar. Então, sempre fica muito apertado e sempre tá me faltando dinheiro pra pagar alguma conta. E eu tava urgente precisando de uma renda extra, porque senão eu não ia conseguir pagar o aluguel e eu ia ser despejado da minha casa e eu não ia ter pra onde ir e ia acabar tendo que ir pra rua. Então, eu fui correndo procurar uma renda extra. Primeiramente, eu fui procurar uma renda extra mesmo através da internet, né? Eu não conhecia muito, mas eu fui ver se isso era possível. Aí eu pesquisando, pesquisando ali, eu me deparei com o anúncio do aplicativo YouTube Pay. Prometendo ali que você pode começar a trabalhar pro YouTube e tá ganhando aí cerca de R$80,00, R$100,00 por dia só pra você assistir vídeos. Bom, é claro que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito desconfiado, achando que era o completo golpe, assim como você tá achando. Você que tá assistindo esse vídeo, pode estar desconfiado e achando que é furada e resolveu pesquisar aí sobre o aplicativo YouTube Pay e calma esse vídeo aqui. Bom, só que mesmo desconfiado, eu resolvi arriscar porque eu não tinha muita escolha. Eu tava precisando ali de uma renda extra pra pagar meu aluguel. Aí, eu fui e comprei o aplicativo. Até que esse aplicativo aí, ele não é caro não, ele é bem baratinho mesmo, é um precinho de banana. Aí, depois de uma semana botando em prática ali, eu consegui tirar ali R$700,00 através desse aplicativo. E quando eu vi o dinheiro na conta, eu achei que ainda que era dinheiro virtual, que não era possível. Mas, depois que eu fui sacar, eu olhei e falei, não, eu preciso focar nisso aqui. Olha só esses R$700,00 aqui, velho. Já vou conseguir pagar meu aluguel desse mês. E eu fiquei muito feliz, consegui pagar meu aluguel e algumas contas atrasadas. Consegui até comprar algumas coisas pra mim. Já fazia um tempo que eu não conseguia comprar. Tá, Daniel, eu já entendi que você ganhou dinheiro através do YouTube Pay. Mas, assim, por que o aplicativo paga? Como que você ganha dinheiro com ele? Como é que funciona esse esquema aí? Bom, é muito simples. O que que acontece? O aplicativo YouTube Pay, ele tem parceria com várias e várias empresas aí. São qualquer tipo de empresa mesmo. Empresa pequena, média, grande, gigante. Qualquer tipo de empresa. Bom, várias empresas têm parceria com o aplicativo YouTube Pay. Mas, por que que essas pessoas querem com o YouTube Pay? Bom, eles fizeram uma parceria porque tem várias e várias empresas que precisam de pessoas novas, clientes novos, todos os dias. Eles precisam de visualizações novas, de clientes novos. Para eles estarem sobrevivendo aí. E a empresa deles não está falindo. Olha o que que eles fazem. Essas empresas fizeram, fazem parceria com o aplicativo YouTube Pay. E colocam seus vídeos e anúncios dentro do aplicativo. Para as pessoas que estão utilizando o aplicativo YouTube Pay, assistir esses vídeos e dar relevância para essas empresas. Bom, e como que eu e você agora, pessoas normais, ganham dinheiro com o YouTube Pay? Bom, aí que está. A gente que está dentro do aplicativo, a gente assiste os vídeos e anúncios dessas empresas. E o próprio aplicativo paga uma porcentagem ali para a gente estar assistindo esses vídeos. Por que que o aplicativo paga? Bom, porque o aplicativo precisa que a gente, os consumidores do aplicativo, assistam os vídeos dessas empresas. Porque essas empresas estão pagando o aplicativo. E um pouco dessa grana que as empresas pagaram o aplicativo, elas dão uma porcentagem para a gente assistir os vídeos, para engajar essas empresas. Então, você conseguir entender como é que funciona, é um ajuda o outro. As empresas ajudam o aplicativo, o aplicativo ajuda a gente. E a gente ajuda as empresas que ajudam o aplicativo. Então, você viu que é tipo um ciclo assim, é que todo mundo se ajuda. Então, é muito simples. Você aí vai ter que assistir aí de 4 a 5 horas de vídeo por dia para você estar aí fazendo uma grana boa. Bom, quando eu comecei há dois meses atrás, cada vídeo estava pagando 5 reais. Mas para quem começar agora, os vídeos já estão pagando 8 reais. Então, para quem começar agora, já vai ganhar um pouquinho a mais. Então, se você ficar aí 4 ou 5 horinhas do seu dia assistindo vídeo, dá para você ir fazer de 80, 100, 100, 120 reais por dia tranquilamente. Bom, essa semana aqui, eu consegui fazer cerca de 850 reais aí através do YouTube Pay, né? Porque eu assisti aí cerca de 5, 6 horas por dia de vídeo. Só que tem um porém, você tem um limite diário para assistir vídeo. O máximo que você pode assistir de vídeos por dia é 6 horas, exatamente. Porque não tem como você ficar o dia inteiro assistindo, não. Então, tem um limite diário. E também tem um limite de saque. Bom, quando eu comecei no aplicativo, o mínimo de saque era mil reais. Então, eu demorei cerca de 2 semanas para conseguir sacar o dinheiro. Bom, só que isso era para lá 2 meses atrás, quando eu lançou o aplicativo. Para você que entrar agora, você não tem limite de saque. Se você conseguir aí 8 reais no primeiro vídeo, você já pode sacar para sua conta bancária. Então, para quem começar agora, não vai ter esse problema de limite de saque. Então, é isso que o aplicativo YouTube Pay, não tem muito segredo, não. Então, é basicamente tudo isso que eu expliquei aqui. Então, respondendo a maior dúvida de muita gente. Sim, esse aplicativo funciona. Dá para ganhar dinheiro com ele. E não, ele não é golpe, não é fraude. Ele realmente funciona. Realmente dá para ganhar uma boa grana com ele. E muita gente tem dúvida também de onde comprar esse aplicativo. Porque tem muita gente aí que acabou entrando em qualquer site aí, comprou o aplicativo e não chegou nada para essa pessoa. E essa pessoa perdeu todo o dinheiro. Por que isso acontece? Bom, porque existem vários e vários golpes aí que estão clandando o YouTube Pay e botando em diversos sites aí. Sites como Mercado Livre, OLX, Facebook. Colocando o aplicativo falsificado nesses sites aí. Para você que está procurando o aplicativo, ir lá comprar. Só que assim que você compra, você não recebe nada. Então, você perde todo o seu dinheiro. Então, para você adquirir o aplicativo correto, verdadeiro, você tem que comprar pelo site oficial. Só que não se preocupa. O site oficial está bem aqui na descrição desse vídeo aqui. E também está aqui no primeiro comentário fixado. Só você acessar aqui o primeiro link da descrição. Acessar o site oficial aqui por esse vídeo, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês. Espero ter dado uma boa explicação. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.